Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Frye com mais um vídeo para vocês E nesse vídeo eu vou ensinar a você a como baixar e instalar o programa Sublime Text Que é um programa bastante utilizado para quem cria sites Esse programa pode ser utilizado para programar em HTML e CSS Que são duas linguagens de programação que são utilizadas na criação de websites Então deixa de enrolação e vamos para o vídeo Primeiramente você vai na descrição desse vídeo e vai no primeiro link No primeiro link você vai clicar e você vai entrar nessa página aqui Esse vai ser o link que eu vou deixar na descrição desse vídeo Que você vai clicar e vai vir para essa página aqui Chegando nessa página você vai clicar nesse programa, nesse botãozinho aqui Desculpa, nesse botãozinho Você vai clicar e já vai começar a fazer o download do Sublime Text Fazendo o download do Sublime Text que é esse arquivo aqui Quando o download estiver acabado você vai clicar em cima dele Vai dar um Enter e vai clicar nele e vai clicar em Executar Clicando em Executar vai pedir permissão para instalar esse aplicativo no seu computador Você vai clicar em Sim Permitindo que instale esse programa no seu computador E vai clicar em Next Você vai escolher a pasta de sua preferência Onde você quer que instale o Sublime Text Eu vou deixar como padrão Que como padrão ele instala no seu disco local C Na pasta Arquivos de Programas Vou deixar assim Vai dar um Next Next E vai instalar o programa Clicando em Instalar A instalação é super rápida pessoal Não demora nem 2 segundos para fazer essa instalação Clica em Finish E como vocês podem ver No meu caso não apareceu o ícone do Sublime Text Na minha área de trabalho E se isso acontecer Se você estiver utilizando o sistema operacional Windows 7 Você vai vir no menu iniciar E vai aparecer uma abinha aqui Onde você pode digitar Sublime Text E vai aparecer o Sublime Text Se você estiver utilizando o Windows 10 como o meu Você vai vir aqui E vai colocar Sublime Text E vai aparecer logo aqui Sublime Text 3 Vai clicar E vai abrir o programa O programa ele vai abrir como se fosse um bloco de notas Você vai digitar E não vai ter as facilidades que o programa oferece Quando você vai utilizar o código HTML No meu caso Deixa eu ver se já está configurado HTML Já está configurado Se eu colocar aqui Já vem O código HTML Como padrão Mas o seu Provavelmente Se você nunca instalou o Sublime Text Não vai vir assim Você vai vir aqui Em Tools Vai vir nessa primeira opção Clicando aqui Você vai escrever nesse campo aqui Ah Ht HTML E dá um Enter Dando um Enter Você já pode escrever seus códigos HTML aqui Que ele já vai completar Tudo de um pronto para você aqui É... Facilitando a sua vida Para a criação de sites Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou desse vídeo Não se esqueça de clicar no botão gostei E se inscrever no canal Então é isso pessoal Falou Um abração para todos vocês